A abertura dos Jogos Internos da Escola Estadual Monsenhor Mancio Ribeiro ocorreu na manhã desta terça-feira no ginásio da instituição e reuniu centenas de pessoas, entre alunos e servidores da educação. A edição 2022 tem como tema Mancio, 122 anos, honrando nossas raízes e conquistas. A programação contou com a participação dos atletas e a condução da tocha que foi carregada por pessoas com deficiência até o acendimento da Pira Olímpica. Durante a abertura, também teve a escolha do rei e rainha dos Jogos. Os Jogos serão compostos de diversas categorias até sexta-feira. A gente está muito feliz em poder estar recebendo a comunidade escolar aqui, na nossa quadra, a quadra da Escola Mancio Ribeiro. É um prazer receber a comunidade escolar hoje aqui conosco para realizar os nossos Jogos. A programação é intensa, vai ter de tudo? Vai ter de tudo. Nós vamos ter cinco modalidades diferentes, né, que vão acontecer ao longo da semana até sexta-feira, dia 12. Professor Hugo, a gente tem aqui essa reunião, né, desses alunos. Vai ter muita coisa para eles fazerem esse entretenimento. É, na verdade é o reencontro. Nós estamos nos reencontrando, reinventando. Depois de dois anos de pandemia, de afastamento social, vamos dizer assim, estamos nos reencontrando através do esporte, através da atividade lúdica, através da atividade esportiva, e nós vamos ter uma diversidade. A escola, ela é muito grande, então nós temos um leque de opções para que todos possam fazer parte. A escola, ela é muito grande, então nós vamos ter um leque de opções. Obrigado.